Seu blog nunca mais vai ser reprovado pelo Google AdSense se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Salve família, eu sou o Morelli e nesse vídeo eu quero ensinar você como criar artigos perfeitos, completos, otimizados para SEO e que vão ser facilmente aprovados pelo Google AdSense aí no seu blog, tá? Então eu já tô indo pra tela no computador, esse vídeo vai ser bem direto com todas as informações que vai te ajudar. Fica até o final e pra fortalecer a família do nosso canal deixa aí o seu like, seu comentário, ativa as notificações, se inscreva aqui no canal pra você receber mais vídeos como esse que vão te ajudar a monetizar o seu conhecimento aí na internet. Vou lá pra tela do computador e a gente continua. Pessoal, seguinte, já tô aqui na tela do computador e agora eu tenho um prompt aqui pra compartilhar com vocês. Esse prompt, pessoal, eu mesmo criei, tá? Ele é um prompt de minha autoria, né? E assim, eu tive que validar muito, estudar muito, passei por muito perrengue pra descobrir como eu poderia criar artigos utilizando chat GPT ou outra inteligência artificial que no final do vídeo eu vou compartilhar uma com vocês aqui, né? Que é melhor, aliás, no final não, já já eu vou falar aqui pra vocês. E com esse prompt deu muito certo. Eu tive que ser reprovado algumas vezes. A gente sabe que eu tenho um blog, pessoal, desde 2010, se eu não me engano, 2009, e é muito trabalhoso criar artigos, né? Muito trabalhoso mesmo. Não sou um redator especialista, não gosto de ficar ali criando artigos de duas mil palavras, de mil palavras, né? O máximo seiscentos ali a gente já tá chorando pra terminar. E geralmente a maioria que tem menos de mil palavras, de oitocentos palavras, às vezes não faz o nosso site ser aprovado. Mesmo se ele for um conteúdo de muita relevância, informativo, é bem difícil ser aprovado. Mas chega de enrolação, pessoal, o prompt, o link, tá na descrição pra vocês. Tá aqui no meu blog, tá? Tá a página aqui, já tem até um modo de usar aqui, caso você esqueça, mas eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Pessoal, vou copiar aqui o prompt, é só você copiar e colar, tá? É grátis, não tem que pagar nada. E aqui eu tô com um chat GPT, tá? Eu vou clicar aqui em novo chat. Pessoal, seguinte, eu estou usando a versão padrão, tá? Não tá o pago, tá até que renovar o plus que eu não quis mais pagar, tá bom? Pra mim não tinha necessidade de continuar pagando, tá? A versão free tava supremo as minhas necessidades. Então pra economizar, eu deixei de pagar o plus. Ok. O que a gente vai fazer? Se você perceber, galera, aqui no prompt, a gente tem aqui, ó, ele começa aqui o pedido e aqui, entre aspas, a gente tem o tema aqui. Exemplo, como usar o chat GPT do jeito certo. Você vai colocar o tema dentro das aspas, tá, pessoal? Não fora, não façam isso, tá? Colocam dentro de aspas aqui. E aqui embaixo, ó, inclua a palavra-chave. Dentro das aspas também você vai colocar a sua palavra-chave, ok? Pessoal, eu aprovei 17 blogs, tá? Então é o seguinte, vamos lá. E não são todos meus, é óbvio, eu não tenho essa quantidade toda de blog pra eu gerenciar sozinho. Se eu falasse que é todos meus, seria mentira, né? Eu vendi esse serviço. Seguinte, tá aqui, ó. Vamos criar um tema aqui? É, como criar um canal no YouTube do zero em 2025, tá? Esse aqui é o tema que eu escolhi. Aqui embaixo, pessoal, eu preciso colocar a palavra-chave. Se você manja um pouquinho de SEO, você sabe que é bom a palavra-chave estar no título e ao decorrer do texto. E é exatamente o que esse prompt faz. Então aqui eu vou copiar, ó. Como criar um canal no YouTube vai ser a minha palavra-chave, tá? Então aqui embaixo, ó, pra incluir a palavra-chave dentro de aspas, eu colo a palavra-chave aqui. E agora eu envio. O chat GPT vai começar a criar pra mim aqui. Pessoal, às vezes o chat vai dar esse bug aqui, tá? Perceba qual que é o bugzinho que ele fez. Esse prompt eu peço pra ele me entregar o conteúdo pronto pra eu copiar e colar no WordPress, que é a maioria das pessoas que utilizam o blog, né? Lá na plataforma WordPress. Então é o seguinte, às vezes ele faz aqui porque a formatação de posts lá no WordPress é HTML. Só que aqui ele coloca a estrutura de um arquivo HTML. Então esse doctype HTML, a tag body, read aqui, a gente não precisa copiar, tá? A gente vai copiar a partir do H1, que é de fato o título. Então, pessoal, é o seguinte. E tem essa outra plataforma aqui, que é a cloud.ai, tá? Esse aqui é o URL dela. Tá aqui na descrição também, cloud.ai. Pessoal, ela é anos luz melhor do que o chat GPT. Para criar código, se você é programador e gosta de otimizar os seus códigos ou precisa de ajuda. E artigos, pessoal, a fonte do ouro tá aqui. A mina de ouro eu estou compartilhando de graça com você agora aqui no meu canal. Cloud.ai é onde você vai criar os seus artigos. Por que eu não estou criando nela? Porque aqui eu também estou usando a versão free e já alcancei o limite. E para criar a conta nela, não dá para ficar usando e-mail temporário porque ela pede um número de telefone também. Eu teria que ficar usando o número de telefone. Não sei se tem como criar um número temporário, mas enfim. Hoje eu já utilizei ela e eu vim puxar de GPT para fazer esse vídeo para vocês. Mas quando for utilizar, testem primeiro na cloud.ai. É a mesma coisa. Copiou o roteiro, colocou o tema, a palavra-chave, é só colar ali. Pessoal, ele já fez aqui para a gente, tá? Eu vou copiar aqui do final até aqui o H1. Perceba que eu já estou no meu blog aqui. Eu vou vir aqui em criar um novo post só para mostrar para vocês mesmo. Pessoal, esse prompt é muito bom. Outro detalhe, pessoal. Eu passei, eu não gostava de usar o Gutenberg, que é o novo editor aqui. O novo editor de posts aqui, né? Do WordPress. Eu usava o editor clássico. Só que eu descobri que o Gutenberg tem algumas funções. Por exemplo, é como criar um FAQ, né? Que ele pergunta as frequentes com o plugin Rank Math. E ele já cria o FAQ do plugin. Não preciso criar manualmente. Isso ajuda muito a posicionar um artigo, tá? Então eu colei aqui. Deixa eu ver a quantidade. Pessoal, ele não colocou a quantidade que eu pedi. O chat GPT não respeita muito isso. Isso aqui, ó. 2.800 palavras. E eu coloquei 2.800 palavras, pessoal, de propósito. Porque quando eu estava desenvolvendo esse prompt, era mil palavras. E ele fazia muito menos. Percebam que eu coloquei 2.800. E ele fez 900 e pouco. Então tem que tirar o título aqui, né? Ah, beleza. Vou tirar o título. Vou colar aqui no título, né? Deixa eu só apagar esse bloco aqui. Beleza, pessoal. A gente já tem o nosso artigo pronto, tá? Pra ser publicado. E se você fizer nessa cloud.ai, fica melhor ainda, né? Deixa eu visualizar aqui, ó. Em uma nova aba. Só pra gente ver como que ia estar o artigo. O artigo pronto seria assim. Aqui também eu já dei alguns plugins de otimização, né? Onde ele faz linkagem interna automática. Aqui de algumas palavras-chave. Eu tenho aqui o plugin de Summary, né? Que é o Table of Contents aqui. Que ajuda a posicionar bastante também, tá? Então a gente tem um artigo bem legal aqui, ó. E bem completo. Beleza? Pessoal, utilizem. Tem um artigo que eu fiz com a cloud.ai, pessoal. Que é... Deixa eu encontrar. Tá na página principal. Como aprender copywriting. Deixa eu ver se foi esse. Não, não é esse. É esse outro aqui, ó. Sete estratégias infalíveis para ganhar dinheiro com marketing digital. Pessoal, olha. Isso aqui também é automático, tá? Eu posso ensinar vocês a fazer. Se vocês quiserem aprender a fazer essas lincagens internas aí, né? Que é o seu on-page no seu blog. Para posicionar, ganhar autoridade aí no Google. Nos buscadores, melhor dizendo. Deixa nos comentários aí que eu trago um vídeo só sobre isso para vocês. Mas, pessoal. Percebam aqui, ó. O tamanho desse post. Ele é um post bem informativo. Já com fec aqui pelo Rank Math, tá? E se eu editar aqui, pessoal. Eu fiz na cloud.ai. 3.072 palavras, tá? Então, pessoal. O vídeo foi esse daqui. Bem rápido. Bem direto. Sem enrolação. O objetivo aqui é ensinar vocês de verdade. E trazer essas estratégias gratuitas aí para vocês, tá? O prompt link está na descrição. É só você copiar, colar. E fazer uso aí para criar os seus artigos. E nunca mais ser reprovado no Google Ads. E é lógico que eu não vou terminar esse vídeo sem te dar algumas recomendações. Se você quer ter o seu blog aprovado. Pessoal, inclusive, eu não vou esconder nada para vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse morelli.blog.br é um blog novo. Eu acabei de criar esse blog. E é o seguinte. Nesse blog aqui, pessoal, eu tenho... Eu tenho... Eu não tenho aprovado ainda porque eu ainda não enviei para o Edsens, tá? Por quê? Porque eu preciso fazer pelo menos 35 artigos. Não é uma ciência exata. Se eu falar para vocês que você é obrigado a criar 35 artigos para ser aprovado no Google Ads, eu estaria mentindo, tá? Não é 35 artigos. No entanto, é um número que eu estipulei e tem dado certo, tá? Inclusive, esse aprender idiomas aqui eu só enviei quando eu tinha 50 artigos. Perceba que ele já está aprovado com os anúncios do Edsens aqui. E todos esses artigos aqui, pessoal, ó. Eu criei tudo usando esse prompt. Todos eles usando esse prompt. E com o Cloud.ie e também o ChatGPT, né? Quando acabava lá o Cloud.ie, eu corria para o ChatGPT. Olha, muito bem estruturado, tá? Muito bem legal. E agora eu já vou começar a fazer arbitragem aqui nesse blog, tá? Então, pessoal, tá muito legal. Aprovado. Não vou ficar aqui escondendo o ouro, né? Porque às vezes sempre tem um engraçadinho que vai falar Poxa, você aprova, por que seu blog não está aprovado? Esse blog que eu estou mostrando para vocês, onde eu coloquei o prompt É um blog pessoal que eu fiz agora para ensinar marketing digital, SEO e outras estratégias E ainda não enviei para aprovação. Mas em breve eu vou fazer outro vídeo e vou mostrar para vocês esse blog aqui aprovado, tá? Então, pessoal, a dica que eu quero dar Coloquem... Melhor ainda se vocês colocarem aqui em cima no topo, né? Se o tema que vocês utilizarem tiver a opção de colocar aqui um menu no topo Vocês podem colocar aqui política de privacidade, termos de uso e contato Só essas três O pessoal vai ficar mandando vocês fazerem outra página e não precisa Política de privacidade, termos de uso e contato Ah, pessoal, desculpa, eu acabei me esquecendo A sobre nós também é importante Ela não está aqui no topo, mas ela está aqui embaixo A sobre mim aqui no caso, né? Onde aqui eu só redirecionei para a página de autor Onde fala aqui um pouquinho sobre mim E os artigos que eu criei, tá? Mas lá na Aprender Idiomas Eu tenho o Sobre Nós, né? Aqui em cima aqui, ó Nossos autores Na verdade, acho que eu nem fiz o Sobre Nós, né? Deixa eu dar uma olhada aqui É, eu não fiz, pessoal Só fiz aqui nossos autores Que no caso é só eu por enquanto 74 artigos criados com esse prompt E a Cloud.ie e o ChatGPT, tá, pessoal? Então, eu recomendo no mínimo 30 artigos Você vai criar Pessoal, dá para você criar 5, 10 artigos Sem ficar muito cansativo em um dia Ou os 30 no mesmo dia, né? Mas vai ficar mais cansativo Você vai perder algumas horas Mas te poupa muito tempo Ter uma inteligência artificial criando isso para você Talvez você vai se perguntar assim Poxa, por que você não usou um plugin Ou uma automação para criar esses posts E já publicar direto? Pessoal, quem me conhece sabe Que eu gosto de automatizar Mas nem tudo Muita coisa precisa do toque humanizado E os meus projetos Eu gosto que sejam muito bem feitos Eu não gosto de jogar qualquer coisa na internet E que não seja para ajudar pessoas Se eu não for gerar valor Eu prefiro não fazer Na minha mente No meu modo de pensar Eu não quero só ganhar dinheiro Lógico que eu vou monetizar para isso Mas eu quero também oferecer valor às pessoas Então eu prefiro o toque humanizado Eu prefiro criar Utilizando manualmente essas ferramentas Que é o ChatGPT e a Cloud.ie E depois publicar lá no artigo Pessoal, muito obrigado Por ter ficado até aqui Não se esqueça de comentar Se você conseguiu criar um artigo Comenta aqui Me siga lá no Instagram Arroba o Morelis Porque lá eu compartilho Dicas e Reels diários Ensinando você a ganhar dinheiro na internet Valeu, um abraço e até mais E agora eu vou fazer um artigo 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 Obrigado.